Música Vamos lá de novo Bom, descansados, vamos dar sequência aqui Vocês viram que tem muita coisa conceitual, mas que as questões não são tão difíceis Aí uma coisa que eu recomendo para vocês é justamente isso Eu vou dentro do possível, eu vou separando sempre algumas questões aqui, mandando para vocês Mas sempre que você tiver uma oportunidade, tem muito material disponível na internet O Lucas comentou aqui do Estratégia, a Estratégia disponibiliza muita coisa gratuita Tem esses simulados aí que o Gran Cursos está disponibilizando, também tem muita coisa boa Aí a ideia é essa E outra, é muita matéria, eu sei que todo mundo aqui está mais afiado no direito Mas inclusive a área de TI lá, a área de informática Que eu acho a parte mais difícil assim Para quem não tem, digamos, muito costume Porque antigamente as provas de... não era nem tecnologia Hoje, a área de informática, a gente chamava de informática Aí caía ali para você falar sobre internet, Office, Windows, não sei o quê Algumas coisas de hardware Agora os caras cobram Big Data, Business Intelligence, não sei o quê Está bem complexa a parte de tecnologia, não sei Na polícia civil, eu não lembro de ter visto Mas tem alguns concursos que estão cobrando bem Parece que para a PF também teve isso Em área policial, geralmente eles aprofundam mais, né? Mas em escrivão, a prova de escrivão não prevê essa parte de TI Veio só para a gente mesmo Mas vocês vão fazer para a gente, né? Os dois Os dois? Dá para fazer as duas? É horário diferente? O de escrivão saiu antes Bom, mas então é isso Essa parte contábil aqui, o que eu puder ajudar vocês E depois algumas outras também Que eu souber alguma coisa, eu ajudo Mas o ideal é o seguinte É você fazer um cronograma, tá? Fica tranquilo Porque ninguém no mundo No mundo não, né? Mas ninguém, concurseiros que eu conheço Em sã consciência Consegue estudar 100% do edital E muito menos a banca consegue cobrar 100% do edital de você Então eu vejo muito Às vezes quando eu estava dando aula assim Em cursinho Ou até na faculdade Quando algum aluno me perguntava Não consegui, não vou conseguir fechar o edital Cara, isso não é motivo para você ficar desesperado Se você começar a pensar nisso Já é mais um dificultador para você ir para a prova Pensando que não vai Aí a gente tem essa mania, né? Tem aquela história da galinha pessimista Que o céu vai cair, etc Fica correndo dizendo que o céu vai cair A gente tem muita essa mania Nós, seres humanos, é muito isso Aí você estuda 90% Mas você vai para a prova achando que vai cair os 10% que você não estudou Aí eu não estudei isso Não Vai lá fazer a prova Vai cair o que você estudou Pensamento positivo Aí a gente fica até nervoso, né? Quando eu fui fazer a prova lá do Ministério Público mesmo Eram 40 questões de contabilidade Da parte específica, peso 2 E quando eu peguei a prova, assim Toda questão que eu fazia, eu achava a resposta Eu fazia, achava a resposta Fazia, falei Cara, alguma coisa está errada Eu estou acertando tudo Eu estou errando tudo Olha que, né? Paranói Pedi para ir no banheiro Então, relaxado Porque eu achei que estava errando E na verdade não era Porque era a prova que veio para mim Essa prova era para mim E a prova de vocês vai chegar também Espero que seja essa Então Não se preocupe com Não vou fechar o edital Estuda dentro do que você puder A gente ainda tem a faculdade para terminar aí Nesse semestre Essa correria toda Alguns estão terminando Agora Outros vão terminar final do semestre que vem Mas Tenta delimitar Bota ali meia hora Uma hora de cada disciplina Num dia Faz um cronograma direitinho E tenta seguir Eu acho que essa é a principal dica Para dar para vocês aqui hoje Bom Vamos lá Então Nós já sabemos que a contabilidade Ela estuda e controla patrimônio Aí vem aquela Que a gente estava falando Nos seus aspectos Quantitativos E qualitativos Então A análise quantitativa É mais fácil de entender Porque o que? São os valores dos itens patrimoniais Então você tem lá Registrado no seu ativo Um veículo E esse veículo Usa 50 mil Ok Análise quantitativa Eu tenho de um lado Do passivo Uma dívida Com um banco E essa dívida É de 30 mil Ok 50 mil de um carro 30 mil de uma dívida Patrimônio líquido De 20 mil 50 menos 30 20 mil Análise quantitativa Agora No aspecto qualitativo Do patrimônio A contabilidade Alisa a natureza Que compõe Por exemplo Uma coisa É eu falar do valor Outra coisa É eu falar Do item Então eu tenho De um lado do ativo Eu tenho Máquinas Veículos Eu tenho duplicatas A receber Que são as vendas Que eu faço a prazo Então eu tenho duplicatas A receber Já adiantando pra vocês Eu tenho ali Dinheiro em caixa Eu tenho aplicações Eu tenho estoque De mercadorias Então isso aí É dizer O que compõe Então Análise quantitativa Quanto vale E análise qualitativa Ou seja Sobre o aspecto qualitativo É o que compõe O meu patrimônio Seja do lado Do ativo Seja do lado Do passivo Tudo bem Gente? Até aqui Bom Aí Aí A gente começa A dar uma cara Pra tudo isso Que a gente está estudando Por isso Falando de balanço Patrimonial De ativo De passivo De patrimonio Mas Eu quero entender Depois eu vou mostrar Pra vocês Ainda não está no momento Mas quando a gente pegar Direitinho Essa parte introdutória Eu vou mostrar pra vocês Balanços de verdade De empresa Pra vocês se situarem Mas por enquanto A gente vai entender Só o básico aqui Então Se você pegar Por exemplo Aqui Se eu digo Que de um lado E a gente tem sempre Pensado No balanço Contábil Isso ajuda você A resolver questões Pensa nesse quadrinho Faz um desenho Um quadrinho Aí você divide Em dois pedaços Tá Do lado esquerdo Você coloca o ativo Do lado direito Você coloca o passivo E o patrimônio líquido Então você tem aqui De um lado o ativo Tá Compõe tudo isso aqui De outro lado O passivo Que é esse pedaço Aqui E o patrimônio líquido Que é esse pedaço Aqui Por que balanço? Olha só Se você pegar O total do lado esquerdo E o total do lado direito Eles precisam ser Iguais Sempre Tá Sempre Ativo Por isso que vem a equação Fundamental Ativo Tem que ser igual A passivo Mais patrimônio líquido Ou O ativo Menos passivo É igual a patrimônio líquido Vou mostrar depois A representação gráfica Para vocês Vai ficar bem legal Mas é como se eu pegasse aqui Eu tenho isso aqui Tudo De ativo Se eu excluo Esse pedaço aqui O que sobra? Sobra isso aqui Que é justamente O meu patrimônio líquido Mas perceba Sempre Mas tem que falar sempre Tem aquela coisa de concursa Toda vez que disser sempre Está errado Não necessariamente Se perguntar para você Que sempre O total do ativo Tem que ser igual A soma do passivo Mais patrimônio líquido Pode marcar verdadeiro Tá bom? Sempre vai ser assim Agora Voltando para a questão Do aspecto quantitativo Qualitativo Se eu digo para você Que o meu ativo Ele é formado Por banco Contas a receber Material Terrenos Eu estou falando De que tipo de análise? Análise Qualitativa Agora se eu digo Para você Que eu tenho 16 mil reais No banco Eu tenho um direito A receber uma conta Uma venda Que eu fiz De 3 mil Eu tenho 500 Em material Pode ser material de consumo Material para venda E eu tenho 5 mil imobilizado Em terrenos Significa que é uma análise Quantitativa Estou tratando de valores O mesmo vale Para o lado do passivo Contas a pagar Empréstimo Salários a pagar Tributos a pagar Estou falando de Sobre a vertente Sobre o viés Qualitativo Quando eu trato do valor É sobre o viés Quantitativo E no patrimônio líquido É a mesma coisa O patrimônio líquido Depois eu vou tratar Essa subdivisão Para vocês Porque aqui é O macro Estou falando De tudo Porque o ativo Ele tem Suas subdivisões Em ativo circulante Em ativo circulante E ativo não circulante O passivo Também tem a subdivisão O passivo circulante E passivo não circulante E o patrimônio líquido Também É formado pelo capital Mais resultado Mais reservas Mas isso aí é Mais adiante Por enquanto a gente vai só Entender essa lógica aqui Tá bom? Então Feito essa análise Vamos seguir adiante aqui Vimos o balanço patrimonial Já estudamos Ativo Passivo Patrimônio líquido E vimos onde ele se encaixa A demonstração que ele se encaixa Que é o balanço patrimonial E nós vimos também Os conceitos De receita e despesa Agora vamos entender Onde é que se encaixa Essa lógica De receita e despesa Ela se encaixa No demonstrativo Chamado DRE Que é demonstração Do resultado Do exercício O que que eu faço Com esse demonstrativo? É onde eu apuro O meu resultado Lucro ou Prejuízo Então eu tenho aqui Uma receita De prestação De serviços Eu tenho Despesa de aluguel Eu tenho Despesa de salários E A subtração Ou seja Do que entra Na minha empresa Que são as receitas Menos O que sai Da minha empresa Que são as despesas Eu tenho Um resultado No final Esse resultado Pode ser um lucro Ou ele pode ser um Prejuízo Ou Quando a gente está tratando É bom você saber disso Quando a gente está tratando De instituições Sem fins lucrativos Por exemplo Não se usa A expressão Lucro ou prejuízo Mas utiliza-se Déficit E superávit A mesma forma Em Empresas públicas Em órgãos públicos Não se utiliza A questão do lucro Por quê? Porque não são entidades Que fazem um lucro Então a gente fala De déficit E superávit Mas se o examinador Usar para você Déficit Ou prejuízo Você pode considerar Isso como conceito Como sinônimo Desculpa Dependendo do contexto Sim Lucro ou superávit Também Dependendo do contexto Prejuízo Tá bom? Agora O que é importante Você saber aqui Quando é que você vai ter lucro? Quando a sua receita For maior Do que a sua despesa E quando é que você vai ter prejuízo? Quando a sua receita For menor Do que a despesa Ou a despesa Maior do que a receita Aí A ordem Não importa Tá? Então esses conceitos Que eu acabei de falar aqui De ativo De passivo Da estruturação E agora o conceito De receita E a estruturação Dentro da DRE É fundamental Porque à medida que a gente For evoluindo Você vai precisar fazer Alguns cálculos São cálculos simples Mas é só pra você entender Tá? Tranquilo até aqui Vimos inicialmente A primeira carinha ali Do balanço patrimonial Agora a primeira carinha Aqui da DRE A gente vai ver que elas são mais Não são tão bonitinhas assim Mais pra frente Complica um pouco Mas já é o início Tá? Pra esse primeiro tópico nosso Bom É Existe uma Uma coisa que nos editais Eles cobram Que é chamada Situação líquida Da empresa A partir da representação gráfica Imagina o seguinte Com base nisso aqui Que eu falei com vocês Retornando Lembra que eu mostrei Você tem esse todo Se você tirar isso aqui Sobra o patrimônio líquido Olha como é que isso aqui É representado graficamente Por isso que fala Que um dos objetivos Da contabilidade É o patrimônio Da contabilidade E sua representação Gráfica A representação gráfica Nada mais é Do que fazer Interpretações Com base nisso aqui Agora Eu tirei daqui Os nomes Das contas Eu tirei daqui Os valores Mas se você Bater o olho aqui Você consegue responder Um monte de questões Tá? Vamos lá Isso tudo aqui É ativo Certo? Se eu disser pra você Que o meu ativo É 100 Você sabe me dizer Quanto é o passivo? Sim ou não? Sabe? Deve saber Eu acho que Só se você falar Do passivo Mais o patrimônio líquido Porque o ativo É igual ao passivo Mais o patrimônio líquido Só que Só o passivo Não sei Acho que não Não, não Exatamente É isso que eu quero Explorar de vocês Pra você ver a interpretação Você tem 100 de ativo Você não consegue dizer Se eu dar mais Nenhuma informação Você não consegue dizer Qual é o meu passivo Mas você sabe o seguinte Luiz, eu não sei Qual é o passivo Mas eu posso afirmar Com certeza Que a soma Do passivo Mais O PL É igual a 100 Eu posso afirmar Se isso aqui Caísse na sua questão Você diria Que tá certo ou errado? Certo Tá certo Certíssimo Porque é aquilo que eu falei Sempre o lado Do ativo Total do ativo Tem que ser igual Total do passivo Mais o PL Mas você sabe Quantas pessoas Na hora de fazer uma prova Sabe isso? Poucas Isso aqui você já consegue Eliminar um monte de gente Entendeu? Porque com base nesse desenho Que eu falo assim Pô, meu cara Não me deu um número Ele não deu nada Ele tá dizendo que é igual Por que você resolve isso? Porque você conhece o conceito Então com base no conceito Você mata uma questão dessa Com maior facilidade Então aqui Eu botei algumas observações aqui Nessa representação O lado esquerdo Será sempre igual O lado direito Ou seja Total do ativo Será sempre igual Total do passivo Mais PL Assim A chamada Equação fundamental Do patrimônio É escrita da seguinte forma Pode ver lá no seu item digital Que tá isso aqui Equação fundamental Do patrimônio Luiz, é só isso? É Só isso Ativo menos passivo É igual a PL Ou o cara pode chamar de A menos P É igual a PL Aí claro Ele vai ter que te situar Porque o A e o P Pode ser qualquer coisa Dependendo do lugar Mas numa prova de contabilidade A menos P É igual a PL Pô, vou ter né O dedução É ativo menos passivo É igual a PL E se eu inverter isso Eu posso inverter matematicamente? Posso Eu posso dizer que patrimônio líquido É ativo menos passivo Tá certo? Tá certo também Então cuidado Às vezes a pessoa decora Só isso aqui E aí vai pra lá O examinador muda a ordem Tá? E aí você fica na dor Cara, tá certo Não tá Então pra tentar confundir Botei essa observação aqui Ele pode trazer Algumas variações matemáticas Dessa forma Fica atento Não erra questão desse tipo aqui não Pelo amor de Deus Caiu uma questão assim Você tem que acertar Tá bom? Bem Aí Ele fala de uma tal situação líquida Por que é importante Você saber esse conceito? Quando eu olho aqui Quando eu olho pra esse ativo e passivo Eu já começo a fazer algumas interpretações aqui Primeiro a situação Eu posso dizer que o ativo é maior do que o passivo Sim ou não? Então eu tenho isso aqui tudo de ativo Tá? E eu tenho esse pedaço aqui De passivo Ora O meu ativo É maior do que o meu passivo Tá bem, né? Bem claro isso Mas é isso que ele vai te perguntar Ele vai te dar um desenho desse E falar assim O ativo é maior do que o passivo? Não Ele não vai te perguntar isso Tá? Ele vai perguntar isso aqui É o seguinte Se o ativo Aí ele às vezes nem dá essa figura Mas ele faz uma pergunta assim Se o ativo é maior do que o passivo Eu posso afirmar que o patrimônio líquido é maior do que zero? Posso ou não posso? Posso perfeitamente Só de desenhar Você poderia gravar isso Ou se não lembrar Pô, tanta coisa pra estudar que eu não lembro Faz esse desenho Não fica com medo não Ninguém vai pegar sua prova Pô, desenhou a prova toda E problema também se pegar Sua prova é toda arriscada E você for o primeiro colocado Maravilha Faz um desenho na sua prova Coloca lá ativo, passivo Se o ativo é maior do que o passivo O PL é maior do que zero? É O PL é maior do que zero E se o ativo for menor do que o passivo Então imagina aqui Vamos sumir com isso aqui Vamos supor que o seu passivo O seu ativo morra aqui Tá? Vamos assim Então o seu ativo é menor do que o passivo Significa que o seu PL é menor do que zero Cara, isso pode acontecer? Pode Pode acontecer uma situação negativa A empresa tá devendo tanto E aí a gente tá vendo aí, né? Situações A gente estudou agora o direito empresarial 2 E a gente viu a parte de recuperação e falências Foi um momento muito oportuno de estudar isso aí Porque a gente tá vendo várias empresas quebrando Pedindo recuperação judicial, falência e tal Isso acontece? Acontece Às vezes a empresa tem tanto passivo Que é maior do que o ativo Quando a empresa tem passivo maior do que ativo Significa que ela tem um PL negativo Ou seja, ela tá pegando um empréstimo Capital de terceiro Pra financiar o seu ativo Numa proporção Que você fez com que o seu PL fosse negativo E aí guarda esse nome, tá gente? Se alguém disser pra você Que existe um passivo a descoberto Passivo a descoberto é justamente isso Quando o seu ativo não consegue cobrir o seu passivo É porque você tem um passivo a descoberto E quem tá cobrindo isso? É o patrimônio do sócio Porque a empresa, o patrimônio do sócio Não foi feito pra cobrir passivo O patrimônio do sócio foi feito pra Você iniciar a sua empresa Fazer aportes ali pra poder investir, etc Agora, quando chega um ponto Que o sócio tá tendo que tirar dinheiro do bolso Pra poder pagar a atividade da empresa É onde a gente começa na situação de dificuldade Então, ativo maior que passivo Patrimônio líquido maior que zero Aí o examinador vai falar assim A empresa encontra-se, portanto, numa situação confortável Ok, tá numa situação confortável Se não tiver mais nenhum contexto Ela tá numa situação confortável E se o passivo for maior que o ativo Ela pode indicar Pode indicar Que ela tá numa situação de dificuldades Pode? Pode indicar Porque ela tem mais passivo do que ativo Agora, quando o ativo é igual ao seu passivo O PL é igual a zero Isso é quase impossível de acontecer Mas, teoricamente Pra fins de prova Se disser pra você Que o ativo é igual ao passivo Significa que o seu PL é zero Você não tem patrimônio líquido Ou seja Todo o seu ativo Tá sendo financiado por passivos Ok, gente? Ah, e outra coisa Guarda também algum conceito Quando fala assim Que se chamar passivo de capital de terceiros Eu já expliquei isso Tá certo? Tá Passivo é sim capital de terceiro Luiz, mas por que passivo é capital de terceiro? Porque você tá trabalhando com o dinheiro dos outros Pensa assim É o fornecedor que você deve É o governo que você deve Porque o dinheiro não é só Você tá usando recursos de terceiro Pra financiar a sua atividade E o patrimônio líquido Eu posso chamar também de capital próprio? Sim Eu posso chamar patrimônio líquido de capital próprio Então, se o examinador disser pra você Que Se o ativo for maior do que O capital de terceiro Eu tenho um PL positivo? Tenho Chamei de capital de terceiro? Sem problema Se eu disser que O passivo é maior do que o ativo Eu posso dizer que o capital próprio é menor do que zero? Posso Capital próprio ou PL É a mesma coisa Tranquilo, gente? Tô trazendo esses conceitos diferentes Pra você não ficar Assim Poxa, eu estudei tudo isso Mas lá na hora o cara trocou o conceito E eu não lembro Então Guarda isso Tá bom? Tranquilo até aqui Entenderam bem essa parte? Vamos lá Agora eu vou fazer pergunta pra vocês Vocês ativarem o microfone aí Partindo do pressuposto Olha só a figura que eu tenho aqui Partindo do pressuposto Que você já conhece essa estrutura Na verdade, partindo do pressuposto Eu sei que você já conhece Que eu já acabei de mostrar Aí o examinador pode dar uma questão Apenas com essa figura E vai perguntar assim Se ela representa uma situação patrimonial Positiva, negativa, neutra ou nula Responda pra mim Essa situação, ela é positiva, negativa Situação patrimonial Ela é positiva, negativa ou neutra? Neutra ou nula? Tanto faz Positiva? Positiva Pra mim também E por que ela é positiva? Porque o ativo é maior do que o passivo Tranquilo É isso Precisa saber contabilidade avançada? Não precisa Dá pra passar no concurso Sem você saber contabilidade avançada São só conceitos Que nós estamos vendo até agora E você consegue responder Que sim É uma situação positiva Porque o meu ativo É maior Que o meu passivo Logo O meu PL É maior Que zero Perfeito? Então Vamos pro que a gente gosta Vamos fazer exercício Olha aí Prefeitura de Itabaiana Sergipe Técnica de contabilidade Uma empresa Apresenta um passivo A descoberto Quando? Recordem que eu acabei de falar sobre isso De quando é que tem um passivo a descoberto Então a primeira coisa Antes de ir pro item Tenta recordar Aí ele vai dizer pra você Que o que é um ativo Que o A representa o ativo O P representa o passivo O PL Representa o patrimônio líquido Aí ele tá querendo o que? Passivo a descoberto Qual é o sinônimo de passivo a descoberto Que eu falei pra vocês? Quando é que eu tenho passivo a descoberto? Estão lembrados? Quando? Quando ativo não cobre o passivo Exatamente Então o meu ativo for menor do que o meu passivo Ou Em outras palavras Se o meu PL For menor Que zero Negativo Beleza? Tá aí o ditamento Então vamos lá Letra A Quando é que vai estar descoberto? Quando o PL é igual a zero? A gente viu que não Não Quando o PL é igual a zero? Quando o ativo é igual ao? Passivo Perfeito Aí olha as variações que ele traz aqui Quando o ativo é igual a passivo menos PL Ativo é igual a passivo menos PL Tem algum problema nessa equação aqui? Ou ela é a minha equação fundamental? Lembra qual é a equação? Ativo Menos passivo é igual a que? PL Certo? Ou Ativo Mais passivo Ok? Ou desculpa Ou ativo Deixa eu voltar aqui É igual A Passivo Mais Mais PL É Concorda comigo que essas duas equações aqui são equivalentes? Ativo menos passivo é PL Sim E ativo é igual a passivo mais PL Tá certinho? Tá certinho? Tranquilo? Agora Vamos pegar essa letra Eu repeti Tá tudo A aqui Não sei porquê Agora vamos pegar aqui Isso aqui a gente já viu que não é Tá? Agora vamos pegar aquilo ali Ativo Menos passivo Menos passivo Equivale a isso aqui? Sim ou não Ativo menos passivo Beleza? É igual a que? Menos PL Conseguiu enxergar a lógica aqui da pergunta? Parece uma pergunta complicada Mas o que ele fez aqui? Ele só fez um jogo com a forma Por isso que eu falei que você tem que ter cuidado com isso Ora Se eu pego meu ativo menos meu passivo E tenho um PL negativo Isso significa o que? Que eu tenho um patrimônio A Desculpa Tenho um passivo A Descoberto Descoberto Percebeu? Porque todas as outras aqui Se eu pegar aqui Vamos pegar essa aqui Ativo Menos passivo É igual a PL Tá certo? Certinho Certinho Essa aqui não tem nada a ver Eu já eliminaria Então Qual era a lógica da questão? Era você fazer o jogo Da equação Para identificar Onde é que o seu PL Ficava Negativo Negativo E onde é que o PL ficou negativo? Justamente aqui nessa letra Que na verdade seria B Então Passivo A descoberto Ou PL negativo Resposta Letra B Tranquilo isso aqui Para vocês? Vamos para uma outra aqui Dá uma bugada na mente Mas beleza Não, mas você vê Que não é difícil É o conceito Por isso que Eu falei para vocês Que às vezes a parte conceitual É muito boa Dá para matar muita questão Mas o examinador Ele pode brincar De várias formas Porque ele falou Ele fala assim Todo mundo sabe Que ativo Menos passivos É PEP? Sim ou não? Todo mundo sabe Que ativo Tem que ser igual Passivo Mais PL Aí o que ele falou? Quer saber? Eu vou brincar com isso aqui Aí o que ele fez? Deu Pediu para você O passivo a descoberto Então a primeira coisa Você tem que saber O conceito de passivo a descoberto Que a gente viu Ou seja Quando o meu passivo É maior do que o meu ativo Ou quando eu tenho Um PL menor que zero Então eu já estou dizendo ali Que tem um passivo a descoberto Passivo a descoberto Significa que o meu total de ativo Não consegue cobrir o meu passivo Aí eu preciso de recurso próprio Para poder pagar essa dívida Resumindo é isso Então ele começou a brincar Ele pegou essa equação original E começou a trocar Aí a pergunta aqui nessa questão Seria assim Onde eu acho um PL negativo Se você fizesse a pergunta Onde eu acho um PL negativo Você acharia aqui Trazendo para cá Ativo menos passivo Mantendo o PL desse lado aqui Seria um patrimônio líquido negativo Ou passivo a descoberto É a mesma coisa Tá? Mas eu reconheço Que você teria que ter os conceitos E fazer essa brincadeira aí Com a questão Vamos lá Mais uma Da Polícia Federal Aqui do SESP Lei 6.404.76 Que eu falei para vocês Não adianta Se você querer ler essa lei Ela é enorme Tá? Então eu vou Sempre eu vou trazer para vocês O de mais importante Que estiver na lei Porque É muito ampla Então a gente vai tratar Tanto na estrutura conceitual Que é o CPC 00 Quanto na lei 6.404 Que vai trazer aquilo Que é mais importante Para o concurso Tá? Não tenta estudar isso tudo não Prevista na lei 6.404.76 As demonstrações contábeis Obrigatórias Para sociedades anônimas Incluem O balanço patrimonial E a demonstração de resultado Do exercício A outra Está dependendo da empresa É obrigada a demonstração Do fluxo de caixa É obrigatório A DMPL Que é a demonstração de mutação Do patrimônio líquido Mas isso aí fica Para um outro concurso Que você for fazer Para esse Basta entender Balanço patrimonial E DRE Ou seja a mata Então ele está dizendo Que está previsto Na lei 6.404.76 Balanço patrimonial E DRE Já viu lá a estrutura Do balanço E a estrutura da DRE Acerca desses demonstrativos Julgue os itens Vou deixar vocês Responderem também Vou perguntar E fico aguardando O balanço patrimonial Apresenta As contas de resultado Da entidade Correspondentes A um exercício financeiro Coincidente Com o ano civil Certo ou errado Agentes da Polícia Civil No Distrito Federal 8.000 Errado Onde é que está o erro? Coincidente Com o ano civil Alguém? Mais? Hum? Só me resta Responder errado Também né? Eu vou fazer O que você falou Eu penso Vocês acertaram Pelo motivo errado Vocês acertaram O item Mas pelo motivo Errado Porque o erro Não está no coincidente Com o ano civil O erro está aqui O balanço patrimonial Traz as contas de resultado O balanço patrimonial Não traz as contas de resultado Quem traz as contas de resultado É a demonstração de resultado Do exercício Olha o nome Olha o que você Demonstração de resultado Do exercício Ou seja Você pega todas as receitas Menos os custos Menos as despesas E aí você tem o resultado Do exercício Então Se essa questão fosse A DRE Apresenta as contas de resultado Da entidade Certo Correspondente Ao exercício financeiro Coincidente Com o ano civil Você poderia marcar Isso aqui certo Porque 90% das empresas São assim Então o CESP Ele costuma trazer Isso aqui Existem mudanças Diferenças Daria recurso também Tá? Só estou tentando agora Explorar a questão O erro não é esse aqui O erro é porque Não é conta de Balanço patrimonial Não traz conta de resultado Tá? Quem traz conta de resultado É a DRE Coincide com o ano civil? Pode coincidir São raras exceções Da empresa Que trabalha com períodos Superiores ao ano civil Mas normalmente Os balanços são fechados Inicia em 1º de janeiro Encerra-se Em 31 de 12 Tá? Do ano Corrente Beleza? Então isso aqui Estaria certo O exercício financeiro É isso mesmo Coincide com o ano civil Então o erro Peraí Mas então Perdão isso O balanço patrimonial Ele apresentar O que mesmo? Agora vem Agora É que você vai responder O item 7 Vamos lá O que eu Mostro pra você Que o erro está aqui Que substituir isso Por DRE Estaria certo Ok? Então esse item Está errado Mas ele está errado Por isso aqui Que não é conta de resultado Agora vamos pro 107 O balanço patrimonial Permite ao usuário Da informação A análise Da situação Financeira Da companhia Em um dado momento Você marcaria certo Ou errado Eu iria no certo Eu acho que eu deixaria em branco No dia da prova Mas eu estou mais pro certo Exato Exatamente Esse aqui vocês não vão deixar em branco Vamos pro certo Por quê? Porque é justamente isso Vamos pensar no seguinte O balanço patrimonial Ele é o retrato Ele é uma fotografia Se você chegar pra mim agora E falar assim Luiz Eu quero saber Qual é a situação financeira Da sua empresa Nesse momento O que eu vou te entregar Naquela foto Nesse momento Eu encerro o exercício A puro resultado Entrego o balanço patrimonial Onde eu vou mostrar pra você Desculpa Justamente isso aqui Aqui Essa é a situação Qual é a situação? Eu tenho um ativo de 23.300 Tenho um passivo de 200 E um patrimônio líquido Ou aqui no caso Capital mais o lucro De 23.000 Desculpa Capital de 20.000 E o lucro do exercício De 3.300 Aí você fala assim Essa é a minha situação atual? Sim Essa é a minha situação atual Então vamos voltar lá pra questão Ah, antes de voltar Vou mostrar a DRE E a minha DRE? A minha DRE Ela tá mostrando o que? Um fluxo financeiro Ela não tá mostrando Uma situação isolada É um fluxo Ou seja Tudo aquilo que entrou de receita Que saiu de despesa Etc Até chegar no resultado Então o que a questão tá perguntando É justamente isso Vindo aqui pro exercício O balanço patrimonial Permite ao usuário Uma análise da situação financeira Da companhia Naquele dado momento Exatamente isso É aquela situação momentânea Eu entrego pra você o resultado Olha Lucas Hoje Dia 16 De julho A minha situação patrimonial É essa Então tá perfeito Isso aqui tá respondido É Usuário da informação Análise da situação financeira Num dado momento Tá bom? Ficou alguma dúvida aí Nisso aqui? Dá pra gente De repente eu explico De outra forma A gente entender Mas eu acredito agora Ficou tranquilo Então não deixe em branco Porque esse aqui É fácil de matar Agora vamos lá Vamos pensar na DRE agora DRE Resultado de exercício Receita Pendo despesa Por ação de lucro Sempre pensa assim Balanço patrimonial Minhas contas do ativo Do passivo Patrimônio Em determinado momento DRE Resultado Econômico Fluxo de receitas E despesas Beleza? Tenta pensar assim Que você vai conseguir Resolver a questão A estrutura da DRE Ela é delineada A partir da apresentação Das receitas Brutas Depois a gente vai entrar Mais nesses conceitos Eu vou explicar pra vocês O que são receitas brutas Receitas líquidas Assim vai Essa aqui até é uma questão Que eu tenho certeza Que se você não acertar Não é porque você Não prestou atenção na aula É porque realmente Tem pontos aqui Que eu ainda preciso explicar Mais adiante Tá bom? Mas vamos lá A estrutura da DRE É delineada A partir da apresentação Das receitas brutas Ok Que deduzidas dos impostos E aí nós temos Uma estrutura Que eu vou precisar Mostrar pra vocês Da receita bruta Aí nós temos Alguns impostos Que incidem Sobre a mercadoria Como ICMS PIS COFINS Então eu tenho A receita bruta Menos esses impostos PIS COFINS ICMS Eu tenho o que nós Chamamos de receita líquida Tá? Então Deduzida dos impostos Inclusive Imposto de renda Determina o lucro Operacional Da entidade O que você marcaria? Eu não vou nem exigir Se você acerte não Mas o que você marcaria Nessa questão E por quê? Eu ia falar Que estaria certo Porque a DRE Ela apura De fato o lucro Mas assim Só com base Nessas informações Que eu tenho É Eu também marcaria certo Por conta que Fala sobre as receitas Né? E aí Esses impostos Eu acho Né? Esses impostos deduzidos Que seriam as despesas E que traria o lucro Ao interpretar desse jeito Assim Bem por cima Não Até aqui Tá perfeito A interpretação Que vocês fizeram Até aqui Tá perfeito Que são aqueles impostos Que a gente estudou Lá ali Direito Tributário ICMS PIS COFINS Etc Esses impostos Que a gente chama De tributos indiretos Esses aqui São os tributos indiretos Então Da receita bruta Você exclui Os tributos indiretos Aí você tem A receita líquida Só que A partir dali Você vai excluir Os custos Para ter o lucro bruto E as despesas E o lucro operacional Vai chegar nesse ponto Não inclui Ou seja Não exclui Nesse momento O imposto de renda Por quê? Porque o imposto de renda Vai estar lá mais embaixo Antes Do resultado final Do lucro líquido É que você tem O imposto de renda Então você vai ter Receita bruta Menos Os impostos PIS, COFINS, CMS Todos os tributos indiretos Você tem a chamada Receita líquida Receita líquida Menos custos Você tem O que a gente chama De lucro bruto Lucro bruto Menos as despesas Operacionais Você tem O que a gente chama De lucro operacional E só depois É que você vai ter O imposto de renda A contribuição social E vai chegar No lucro líquido Então O que essa questão Está errada É porque Ele está dizendo Que depois de Deduzir os impostos Inclusive o imposto de renda Não Não deduz Imposto de renda Para chegar no lucro operacional Quando você retira O imposto de renda A contribuição social Você chega no lucro Líquido Tá ok Mas esse item aqui Realmente Ele não era Para estar aqui Nesse momento Mas você vai chegar Num ponto Quando a gente terminar Essa Esse treinamento nosso Você vai chegar Num nível Que vai responder Isso aqui Com a maior facilidade Tá Ele ficou mal colocado Nesse momento da aula Mas você já deu Uma ideia Que a gente já entende Essa parte De tributos indiretos Tributo direto A gente já aprendeu isso Tá bom Bom Preocupa com esse 108 Não que a gente vai entender Aqui Entra a parte de cálculo Porque aí muita gente Pensa que a contabilidade Ela é Ciência exata Porque você tem que fazer cálculo Leiam comigo aqui Determinada empresa Tem capital de terceiro No montante de 4.500 Me dá um sinônimo Para capital de terceiro Passivo Perfeito Meu passivo é 4.500 Tranquilo gente? Esse 4.500 Ele equivale A 60% Dos meus recursos À disposição Da entidade Beleza? Aí tudo bem Aí o cara pergunta Pô, mas ele me dá isso aqui Que o meu capital De terceiros Que é igual a passivo É 4.500 Ele está dizendo Que esses 4.500 Representam 60% Do recurso À disposição À disposição Da empresa Tá? E ele quer saber Qual é o valor Do meu ativo E do meu patrimônio E do meu patrimônio líquido Como é que vocês responderiam Isso aqui? Não é difícil Eu queria só que vocês pensassem Na parte Mesmo que não quiserem Fazer o cálculo agora Eu queria que vocês pensassem Na parte conceitual E a parte conceitual Eu convido a fazer esse desenho Aqui Tá bom? Tá saindo meio torto aqui Porque O desenho é mão livre Então o que ele está dizendo É isso aqui De um lado O passivo é maior Do que o ativo De um lado Você tem um ativo Beleza? É, eu nem vou Tudo bem Isso aqui é uma conclusão É uma dedução Outro Que se você tem 60% de passivo Tá? Você tem aqui Na verdade Aqui não Aqui está dizendo Aqui que o seu passivo É maior do que o patrimônio líquido Se você tem 60% Deixa eu só terminar De desenhar aqui Você vai entender isso aqui E aqui o meu PL Beleza? Isso aqui tudo É meu ativo É meu 100% Sim ou não? Isso aqui é meu 100% O que eu sei Que ativo Tem que ser igual Passivo Mais PL Certo? Então você sabe Que aqui é 4,500 Sim ou não? Aqui é 4,500 Isso aqui é 60% Então aqui você tem 40% Até aqui tudo bem? Se aqui é 60% Tá? Aqui é 40% Aqui é o 100% Regrinha de 3 Vocês lembram? Lá do ensino médio Né? Como diz A tia Aurora lá E ensinou isso aqui pra gente Regrinha de 3 Se 4,000 Eu tenho várias formas Eu posso responder Achando o 100% Ou eu posso achar o 40% Primeiro Então o que eu estou Querem dizer é Se 4,500 É igual A 60% Aí eu vou representar 60% Por 0,6 Que é a mesma coisa 60% É a mesma coisa Que 60 sobre 100 Vocês estão lembrados Porque a gente já acha O total do ativo Se 4,500 Representa 0,6 Quanto é meu X? Ou seja Quanto representa o todo O 100% O que eu faço com isso aqui gente? Pego 4,500 E divido por quanto? Por 0,6 Por 0,6 Pô Luiz Isso aqui vai cair lá na nossa prova Tem que fazer isso na mão Não é difícil fazer na mão Mas assim Obviamente que É Se ele der uma questão desse tipo aqui Ele vai te dar condições de resolver Não vai dar Muito quebrada e tudo Mas aqui daria pra fazer Até de cabeça Dá pra fazer Questão muito tranquila aqui Mas se você pegar 4,500 E dividir Deixa eu ver aqui Se minha calculadora tá aqui Vai dar 7,500 Exato Você vai pegar aqui Acho que até Você pega aqui Estão vendo aqui a calculadora? 4,500 Divido por 0,6 Vai ser igual a 7,500 Esse 7,500 É o que gente? É o 100 Por cento O 100% tá onde? É o meu? Ativo Então seria a letra B? Ativo Tá, mas vamos lá Primeiro agora me responda Quanto é então O meu PL? Se o total é 7,500 Eu já tenho 4,500 aqui Quanto é que falta? 3,000 Maravilha Meu ativo é 7,500 E o meu PL é 3,000 Difícil? Não Eu demorei Porque eu não tô explicando Falando pausadamente E tal Mas é difícil? Não é Questãozinha super simples Eu consegui fazer a conta de cabeça Eu não usei calculadora não Eu só aproximei o número multiplicando O 6 multiplicando pelo número que mais se aproxima de 4,500 E aí já deu pra achar o 7,500 Já matava tudo Porque é o único que tem 7,500 também Perfeito No ativo, né? É, então Aí é isso que a gente fala assim De saber fazer prova, cara É, isso aqui que eu fiz, lógico Eu te falei Até porque eu tô explicando Então passo a passo Mas valeu Dá pra você fazer de cabeça Você bateu Pô, achei que é 7,500 Ele perguntou assim O valor do ativo Não tem nenhum outro lugar que tem 7,500 Só tem aqui Eu preciso ficar perdendo tempo procurando meu passivo Mas eu vou dizer pra vocês Tem concurseiro que quer achar Cara, você vai Marca a letra B Pula pra próxima Você já vai estar anos luz à frente daquele cara Que tá tentando resolver e achar o PL Beleza? O importante é marcar e acertar Tem que ficar ligado só porque a B ela inverte, né? A B ela tá confundida Exatamente Exatamente Mas como ele perguntou aqui Ativo, respectivamente Você já matou E vai embora resolver as outras Você não perde tempo, não Galera Por hoje Era isso Nós vimos aqui o item 1 E item 2 Do edital Então Se vocês quiserem perguntar Eu volto o slide aqui Valerias Não Ficou um pontinho aqui Ou surgiu uma dúvida A gente tira a dúvida agora Por quê? Porque essa parte conceitória É muito importante Se você pegar essa primeira parte Aí Desses conceitos que nós vimos E alguns exercícios Para os próximos tópicos Vai facilitar muito Facilitar muito Para você Agora se você não conseguir pegar Essa parte conceitual Aí você começa a ter um pouco de dificuldade Aí nessa dificuldade Você vai assim Putz, tá difícil Mas não tá Porque esse conceito realmente Ele é fundamental O senhor quis trazer logo esses dois tópicos Para que a gente matasse essa parte conceitual E aí a gente entra num próximo tópico Já um pouco mais aprofundado E continua resolvendo exercícios Posso considerar que vocês Capitaram legal isso aqui Entenderam? Luiz Tem como você repetir os sinônimos Por favor? De passivo De patrimônio líquido Ativo Porque eu não peguei todos Beleza Vamos lá Quando as pessoas falarem para você Passivo E capital de terceiros Tá falando a mesma coisa Tá Quando falar de PL Que é patrimônio líquido E capital próprio É a mesma coisa Tá bom E Aí Aquilo que eu tinha falado para vocês Dos conceitos que tinham anteriormente Até 2017 Até a entrada em vigor dos CPCs A gente costumava trazer o seguinte Que o ativo são os bens e direitos E os passivos são as obrigações Só que nós vimos assim Para entender Pode usar esse conceito? Pode Para você Mentalizar Não tem problema Mas Se você tiver uma questão teórica Onde o examinador está trazendo O conceito de ativo Aí você vai precisar entender Aquele conceito que a gente viu Conceito de ativo Conceito de passivo Recursos econômicos A disposição Que gera benefício econômico E assim por diante Tá Então aí você precisa entender esse conceito É Basicamente isso É Que associa né Um ao outro Entendi Obrigada De nada De nada Tudo certo então Mais alguém? Teve gente que ficou caladinha aí Deixou lá Por mim tudo certo Eu estou satisfeita Luiz Realmente foi muito produtivo Obrigada De nada Aí Sim a gente pode manter Esse mesmo horário Até porque eu coloquei esse horário Porque nós temos que ter algumas atividades ainda na católica Prática simulada Que eu acho que amanhã a professora encerra Mas aí tem prática real Que a gente tem aula quarta noite Sábado de manhã E também é só até dia 25 Depois disso Acho que a gente tem uma liberdade maior Até vocês quiserem ter mais de um encontro A gente pode ter Sem problema O ideal que eu quero é fechar com vocês esse conteúdo aí E vocês entenderem Para mim o horário está tranquilo O dia também Tranquilo A minha prática já A prática simulada já acabou E a real Só falta uma peça Não vai ter nem aula mais Só para você ter ideia Maravilha Não, ainda tem ainda Mas é isso gente Para mim o horário está tranquilo E se quiser botar mais também A gente está aí Não, tá Eu só não posso na segunda-feira Segunda-feira eu tenho aula à noite Da nova Acrópole Luiz Ah, tá Aí na segunda eu já não consigo Mas nos outros dias Tranquilo A gente vai ajustando aí certinho Sim Tá tranquilo Espero ter contribuído Não é assim Vocês falam Pô Luiz Pode criticar Se achar que Porque Eu tenho 11 anos dando aula presencial Algumas aulas online Mas Essa Estilo aqui De aula Para mim também Ainda é novo Eu conheço bastante Recursos e tudo Mas às vezes eu fico na preocupação Se estou conseguindo passar para vocês A informação Se não tiver Pode falar Luiz Fala mais devagar Ou vai mais pausada E tal Que a gente vai melhorando Cara, para mim foi excelente Foi muito tranquilo mesmo É claro que a gente não pega tudo de uma vez Então assim Se a gente, por exemplo Chega na outra aula Esquece Você não se importa Não, mas normalmente Normalmente o que eu faço é Na próxima aula Eu já dou uma revisada Diz que a gente viu Aí dou uma passada Para a gente entrar no próximo tópico Não, mas a aula foi sensacional Foi excelente mesmo Prendeu aqui Deu para entender Foi clara Sabe Foi muito boa mesmo Eu só tenho a agradecer Porque realmente Não é Todo dia Que alguém Se disponibiliza A ajudar Dessa forma Então é Agradeço demais Luiz Por isso Porque realmente Faz toda a diferença E é um grau de comprometimento Assim que muitas pessoas Não tem Não, beleza Obrigado mesmo Beleza, que isso Para mim também É uma satisfação grande É, eu também queria agradecer Luiz Muito obrigada E a aula foi muito boa Foram duas horas E passou voando A gente nem percebeu Caramba Eu acho que foi muito legal Que deu para participar Eu adorei esse jeito Obrigada Bacana 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 Obrigado.